Olá pessoal, eu sou Spartan Idar aqui, muito bem vindos novamente a Aragami e hoje é o último episódio Não, não faço a mínima ideia, não faço a ideia Mas deve ser, devemos estar quase a acabar Já apanhámos os amuletos, já derrotámos o último guerreiro Eu acho que não falta nada, deve estar mesmo quase Ali na última parte, o último general de Caio Fiquei um bocadinho confuso, não tenho a certeza que a Yamiko seja 100% boazinha Vamos ver como é que vai acontecer agora neste episódio Agora vamos lá, continua Ok Já estamos dentro da cidade, eu julgo que devemos estar mesmo quase no final Mas não tenho a certeza Não sei se já repararam, eu tenho uma imagem nova Já viram aqui, olha, olha, olha Com uma máscara e tal Estas máscaras aparentemente eu não sabia E no Steam nós temos um DLC que é grátis Ok, já tinha sacado, já tinha instalado Mas para termos acesso a estas máscaras E há mais 5, se não me engano Temos que ir fazendo objetivos E pronto, eu consegui fazer um desses objetivos E desbloquear aqui Ui, uns setinhas E desbloquear aqui esta imagem Ok, quando é que temos que ir? 56, espera aí Aqui que vai Aqui um gás Para cima Ok Os setinhas não viu Opa, não posso ir para aqui Era bom, não era? Para avançar Opa Estúpida Estúpida Me podes ver assim meu Vê, vê, vê de si Não vejo nada Estou checo numa porta Estúpida Ush, meu Deus Ok, onde é que temos que ir? 16, ah está ali Vou ter que passar por trás dos gás já conseguimos ali para trás, ui os setinhas peraí, peraí, isto está aqui complicado vamos por aqui agora, ai meu deus, eu levanto aquelas luzes estúpidas que nos agarram as costas mais alguém aqui, não? tá boa agora, já apostas agora lá para cima vamos ali vamos ver vamos ok corre bem agora depois de apanhar aqui a manha de usar a sombra até que o jogo não é assim tão complicado ao menos já não morre tanta vez agora vamos para alé uuuu 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 uhhhh uuuu 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 Agora precisamos de, para ali, boa, muito bem, podemos ir para aqui para dentro, tem aqui dentro, um scroll, fixe, ok, tenho dois pontos, será que tem alguma coisa para desbloquear? Agora, let's kill, cage, que é isto? Ah, isto é fixe, visibilidade temporária é sempre bom, summon a decoy, ok, throw away shadow to blind a group of enemies in front of you, isto é uma forma de atacar, é, para isto é que era fixe, kill a distant enemy with a deadly kunai, feita de sombras, ok, isto é que era bacana, agora tenho dois, Kurosuna, Kurosuna, Kurosuna can be used to blind distant targets, também bom, place your shinen on the back of a living target, no one will see it coming, ah, não é fish, deve dar para inventar e tal, replace a trap, throw away shadow to blind the enemies, e eu acho que vou aqui para invisibilidade primeiro, ok, se me que faz isto, Ah, é pá, é pá, já não lembro do botão, não, não, não é nada isto, deixa eu mudar aqui, é de cima, é pá, ah, isto aqui, me ouviu, vou lá, é pá, não me lembro nada de como é que era, Por que que era, porcariado do botão. Sim, verbaz, verbaz, bola, ok, já descobri, ah, ora, eu estava com isto, o que é isto? O que é isto? Isto é tal senão, vamos aqui, deixa eu ver o que é, que é isto? ah, não, isso ali, ah, que giro! criou ali tipo um boneco já chegava com lá feitos parvos e eu cumba está muito bom queria tipo um boneco uma sombra minha basicamente muito bom, vamos lá vocês não me vão apanhar desta vez eu sou forte, rápido e estou escondido como um rato já estão de volta aí das sombrinhas? olha-me aqueles dois estúpidos o que é que vocês estão a fazer? deixem-se estar aí sossegadinhos o que é que vocês... o que é que eu estou de tocha? onde é que eu tenho que ir? ah rapaz é até a zona que desbloqueou eu podia subir já aqui mas tem aquele setinha esparvo não me vê, não? oi? vamos para aqui oh setinha, daí foste boa ela assim não me vê muito bem vamos lá alguém aqui dentro? eu estou na sombra se houver está tudo bem não é? não veis nada ok isto é mesmo tudo sombra aqui dentro bacana o que é que é isso? ah por que é que é isso? ah a é Tem que fazer uma sombra ali. Ô zioninho, como é que eu vou fazer isto? Ah, tá bem que não. Boa, 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 boa. Direito ao contrário. Acho que quero virado assim. Oh, que estúpido. Ok. 73, próxima área. Temos aqui uma coisinha para salvar. Sempre bom. Agora temos que ir para ali, aqui não é nada. Tranquilo, não. Vamos lá. Vamos, nem já. Tantas seteinhas e tantas coisas naquelas parvas. Ok, é para onde? Espera aí. Fica aí. Ok, vamos lá. Vocês estão para aí fora. Vamos lá, não quer. Sozinho? Fica maluco, pá. Fica mal. Uh, graças. Uh, graças. Vamos passar, não? Uh, por pouco. Uh, por pouco. Uh, por pouco. Uh, por pouco. Ah, trabalhar, pá. Eu sei o que. Sou um ninja. Ui, aqui é todo um de levantes assim. Isso é chito a morrer. Ali, agora. Posso subir já aqui, não? Já posso, não? Não? Está bem. Pronto. Chato. O que é isto? Ah, é um gajo. Se for para ali, tipo assim longe. Não consegues ver, pois não. Eu cheguei até aqui na minha porta. Ah, é um gajo. Ah, é um gajo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, below the bridge. Ok. Como é que faz isso? Está aqui um gajo. Eu posso fazer aquela cena ali. Boa. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá ver. Vamos lá. Oh pá, aquele estupido não vai lá. Ah, está a ver. A sério? Ah pá. O que é que eu ainda tenho? Eu não sabia que ele assinava o alarme assim, pá. Ele não viu nada. Só no sombrinho. Ok. Vamos lá. Então, espera aí. Que há aqui um. Setinha já foi para o outro lado. Ok. Já vou aqui dentro. Mate este gajo. Sem ninguém ver. Aquele estupido vai vir cá, não é? Com certeza. Onde é que eu tenho que ir? Para ali. Para ali. Ok. Dá para subir aqui ou não? Cuidado. Espera. Não, não dá. Quase que dá. Ui, estou a ficar entalado. Ui, queres ver. Espera, aqui dá. Espera. Não. Ui, Jesus. Ai. Ninguém me está a ver que tu me estás escondido. Oh, caraças. Oh. Oh. Está? Estupido. Mas, se é nada, tu vais ver. Espera, tem que ir para casa. Boa. Boa. Ei, miss. Ei, miss. Ei, miss, miss. Ok. Tu vira lá a tromba para o outro lado. Ui, não é para aqui, eh? Oh, graças. Espera. Espera. Espera aí. Chato caralho. Oxe. Como é que vou fazer isto? Agora eu posso pôr aqui. Uma sombra. Uma sombra. Fui para um tris. Para um tris. Ok. Baixamos a ponte. E agora? Como é que está a ponte? Opa. Opa. Agora eu tenho de descer. Isto é só vida. Isto é só vida. Isto é algum carro ao céu? Ui. A luz. E a luz. Não. Filho da mãe. Está quase a ver. Ai. Ai. Boa. Ok. Vai para ali. Vai para ali. Ui. Não me vejo as setinhas. Não me vejo. Estou a matar um dali. Isto é melhor não matar ninguém. O que é isto? Onde é que é que ele vai? Aquele estúpido pá. Agora a ponte é ali daquele lado. Portanto vamos lá para a ponte. Onde é que ele ganha? Não. Não. Quanto é isto? É? Onde para essas? Puxi. Ai. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser aqui não. Aqui não há ninguém. Pois. Vamos lá. Está a mesma. Quase. Que paciente. Veja aqui. Aqui. Olha. Qual torre? Ah. Aquela grande. Agora o último talisman está ali. Aqui. Sim senhora. Vamos lá. Vamos lá. Ui. Tá. Sobe. Como é que eu vou para a torre? Passa ideia. Onde é que é o objetivo? É a torre não? Pois. Como é que. Tá. Vai o cara se espera. Não veis nada. Não veis nada. É que queres um segredo. Ok. Onde é que eu vou para a torre? Suscadinho. 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 Vá. Dormem um bocadinho. Vamos. Vamos para aqui. Não. Então. Não dá para fazer aqui uma coisa. Eu não gosto de cetinhos. Ante cá. Como é que é aqui em baixo? Ei. Onde é que estás fazendo? Onde é que estás fazendo? Quer dizer, deixes-me ir para aí? Tchash! Ha! Sou mais rápido que tua! Uuuu! 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 Vem, vamos, vamos! Estás a ficar maluco! Estás, estás! Vai-te embora! Vai-te embora! Não sei porque é que o teu espreito está de lado, não dá para ver nada, mas está bem! Está bem! Não me interessa! Tem que mandar aqui que sou eu! Ok! Agora ninguém pode ver! Uuuu! Que da mãe! Ah, pronto! Vai! Que chato, pá! Não saias da frente, também, pá! Estou obrigado a fazer disto! Não queria! Estás a ficar obrigado! Poxa, ti-ça! Não olhes agora! Ai, cara! Cispa! Está ali 1 a 50, o que é que eu tenho que fazer ali? Primeiro eu tenho que passar por estes gastos todos, né? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ia fazendo a seneira! Ok, vamos para tipo... Aqui! Vamos! Poxa! Muito baaai! Muito! Muito baaai! Posso ir para ali, não? Poxa! 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 Olhem! E... E na Daar aan de seteje.. Alí! Oä manufacturing boy teni kem ... Coaks! Aaaaah! Vroom! Aaaaah! Poxa! Lí! Bavat-se! Ok. Xish. Xish. Iiii... Yellow. Aaaaah. Ok. Aqui. 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 Opa, se não saís da soma. Anelos aqui. Ah, afinal vi aqui uma sobrinha. Não sabia. Vamos aqui. Olha aqui. Olha tão bom. Opa, assim não. Chato. Chato. Onde é que tu vais? Xish. Nem me viu. Nem me viu. Posso fazer uma sombra aí ao pé de ti e matar-te? Logo assim, como que eu não quero a coisa? Não. Tipo assim, olha ali. Oh, espetáculo. Vê-se? Oh, não sentiste nada. Nada. Ui, graças. Onde é que eu tenho guia? Trinta e qualquer coisa ali em baixo. O que é que ali? Opa, tem que passar o rio. Ah, pera, posso ir por aqui. Boa, 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 boa. Ah, está a bocada mesmo para morrer, pá. Filho da mãe. Oxe. Boa, boa, boa. Vamos ir bem. Vamos ir bem. Vamos ir bem. Onde é que é aquilo? Ui, ali da cavalo. Estava ali um gajo, pá. Liga lá. Vem aí. Um beijis, é? Um beijis. Isto de uma vez eu limpo. Tchau, servo. Boa, vai. Oh, graças. Tem aqui alguém, não? Não? Posso dar. Muito bem. Epá. Não, espera aí. Vamos fazer aqui um troco. Eu vou. Olha logo dois. Olha o fogo. Pronto, assim. Assim. Ninguém viu. E ninguém vai ver. Pronto. Muito bem. Estamos feitos um Nisa. De primeira. Espera aí. Ah, pois é. Cuidado agora com o gajo. Eu digo de cuidado. Olha, anda cá. Vamos lá. Eu cuidadinho. Tome. Para onde? Para onde é que? Para aí para dentro? Ah, ah, meu senhor. Eu não tenho bilhete, mas pá. Ah, espera aí. Pode entrar aqui, não? Se calhar é mais fácil. Uma passagem secreta. Mas não secreta para mim. O que é isto? Vamos embora. Vamos embora. E ninguém? Para mim, hein? Ui, um scroll. Um scroll. O que é que tens para mim? Entspender. Agora tenho três. É isso? Ah, não gostei. Um há por cada questão. Ok. Ah, para onde é que tenho aqui? Estou ali. Infiltrei-te o pagode. Ui. Tem aqui um gajo. Oh, cara. É para subir já aqui, não? Deixa eu ver. Vamos para aqui. Não, não. Fica aí. Fica aí. Estás a andar no ar. Agora além de ninjas, és o super-homem. Oh, cara. Posso entrar aqui também, não? Oh, pá. Não, gente. Espera aí. Espera aí. Que a gente já vê onde é que é para ir. Não te nerves. Não te nerves. Oh, então. Opa. Não consegues ir para aí também. Não consegues fazer nada. Mas eu toda hora voltei isto tudo e era... Era lá para o início. Quais ver? Oh, isto tinha que entrar por aqui. Está bem. Fui apanhar um scroll. É bom. Como é que eu... Olha. Está brava. Gosh. Está bem. Não me vi a câmera. Está aqui um gajo dentro. Claro. Para que está. Estou a falar, mas eu não gosto de certinhas. Chates. faziam chat ok vamos lá tem 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 aqui ah estás me vendo não trouxeste os óculos hoje foi disse que não me viste estúpido ok ok o que está entrar por aqui por um brudinho pera está tão bom não gostei se não hehehe ok pegar aqui aqui não é nada ui pera aí posso vir aqui oh posso vir meu né é tá bom gajo ainda bem que também não subiste logo vai ali para a parede não se eu fizer uma sombra não oh tu zé não ok não é assim não é aqui dá uma volta do caraças quando podia subir já aí ok aqui não há nada aqui não há nada aí a fazer sneer tirar-me lá para baixo mas aí venho dar aqui ao mesmo sítio ai o coisa da prima vamos lá vamos lá tem que dar para subir aqui isso foi nesta pera aí vamos lá ver aqui vem este cenário olha olha se estou lá dentro não é hahaha não não estou opa pera pera como é que eu faço isto isso foi para este lance cadê é para este lado pô é só fogo que shit há mais alguém aqui mas eu mato já pronto nossa acabou brincadeira eu mato tudo o que aparecer à frente quer saber dos pontos querem passar isto ok ali um gás mas eu vou entrar aqui por dentro ost querias intruder eu deito já um intruso cruza a tua prima olha lá o que é isto o que eu vi vamos lá vamos lá vamos lá para cima vamos aí continuar isto está quase no topo não vamos vamos graças não há nada aqui mané vem assim que já há aí mas está ali até alguma parede secreta é isso está ali está ali está ali ok volta para cima corre melindão de um raio não tinha visto estava ali não disse nada aqui alguém não aqui ninguém aqui finalmente finalmente para 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 é quase ok o último amuleto que o que era é opa é o que eu digo eu não sei se ela é boa sem má é 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 os pais, a guerra com a mãe, o que é que tinhas na memória, não, não era sobre a guerra, isto aconteceu há uns anos atrás. Daguda mandaram-me numa missão, e acabou por ser na mesma cidade que esta, que estes homens estavam e tal. Era a perfeita oportunidade para finalmente vingar os meus pais, Oritsha, Ryuta, and Struck. Mas eles preveram o ataque. A Nesta Vigância, também chegará a eles, ok, não é necessário, eles estão mortos, eu matei-os, todos, they are all city to rumble. Reventaste-se que a cidade compa? Quando eles mataram o Oritsha e o Ryuta, a raiva deu-me um grande poder, com a raiva, um grande poder apareceu em mim, perdi os sentidos. Mas não faz mal, eles mereceram, eles mereceram morrer e meus amigos não foram as únicas vítimas, sabes? Por anos e anos e anos e anos e anos, eles mataram o pessoal, mataram pessoas por todo o continente. Mas antes de uma noite, eu vou ter certeza que o mundo sabia sobre o meu poder, e que jurei protegê-los a todos. Lens, Objetos from the Light, what a rude attacks. E todos os ataques da aliança da Luz. Apá, chegaria finalmente. Tá bem, vá, vamos lá, mas é... É, paca chata! E depois o Caio apareceu, a Luz apareceu, e outra opção, e foste presa, e tá bem, já sabemos disso. Norbert became a savior of this land, Argami. Estamos a fazer cair os salvadores desta terra. Agora vamos estudar esse passo. Passo final. Caio General, Colapir vai aparecer a qualquer momento, tem cuidado. Eu sei que ele disse, já disse milhões de vezes, mas por favor, tem cuidado. Não me preocupe se eu terei. Muito bem, muito bem. Agora vai aparecer o Top Boss, é isso? Vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Mais um nível, deve estar, é o último. Agora vai ser o último. Antes de Dota, agora é sempre o último e tal. Chocado. Ah, guardra vai encontrar a tua tua câmera, ele vai alucinar toda a área. Vai dar-se um estúpido, pá. Será que ele pode estar só a dormir, eh? Muito bem. Agora já vamos aqui para a zona. Não, isto já começa logo assim. Opa, esta é nova. Oh, Sora. Ah, e outras setinhas, pá. Não sabia um Generoli? É um Generoli? É uma gaja? Ah, não sabia. Ah, não quer saber. Ela vai levar comigo na mesma. Pensas o que? Pá. Isso é muita fote. Tomei muita fote. Ah. Ela está. Ela está. Vai em cima. Eu vou para aqui. Ah, 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 ah. Ah, a menina não presta. Olha-me ela, ah. Já queria lançar o olho aqui na febre. Está quieta, pá. Ah, pois aqui não é uma boa ideia. Ah, tem que ter cuidado com os raios, que eles eliminam a sombra toda. Agora, vamos talvez para aqui para trás. Está quieto o raios. Que raios. Ok, vamos fazer assim. E assim. Ui, já estou. Mas o que é isto? Então, mas tu ainda agora estavas ali. Ai. Ai, o cara. Ah, se esta é a gaja mais rápida do que eu. Uh. Está quieto, pá. Está quieta. Está quieta. Está quieta a sua mula. Ora. Onde é que eu tenho que ir? Está ali? Ha. Não tens. Não tens mãozinhas para mim, pá. Não tens mãozinhas para mim, pá. Querias, querias. Eu te escondei. Estou numa peça. Ui, já soltou novamente. Quer dizer que estamos nos aproximados do sítio certo. Ah, ah, ah. Estou-te apanhado. Ui, coração. Ok, filha de... Ah, batuteira de um raio. Ai, ai. Fiquei sem poder. Ai, tudo outra vez. Ai, pai. Começo cá do início. Que grande tanga. Quer dizer, ela anda ali a saltar de um lado para o outro, não é, má? Filha da mãe, pá. Filha da mãe, pá. Posso ir para ali, não? Posso por quê? Posso por quê? Posso por quê? Posso, pá. Ok, vamos fazer aqui a sombrinha. Ziz. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que graças não passou por quê, pá. Oh, minha nossa senhora. Está quieta, pá. Tem esse marido em casa, vai chatear outro. Eu também clina para quê? Oh, e outra vez sem sombrinhas, pá, raios. Raio dos raios. Mas a sombra, o que estás a fazer? Ah, Toninho, pá. Ok. Vamos. 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 Escuta. Escuta. Ok. Sombra. Isso, isso, isso. Ah, ela agora já foi lá para o outro lado, né? Né? Não? Boa, boa. 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 Boa, estúpido. Ok, ok. Estamos aí, vai. Estamos aí, vai. Vamos aí, vai. Oh, desaparece a sua coisa. Oh, Neite, filha de um coiso. Importas-te? Importas-te? Importas-te não iluminar o meu carro? Não preciso que iluminem o meu caminho. Não preciso que iluminem o meu caminho. Cheio o caminho de olhos fechados. Ui. Negalando. Assaltaste outra vez, ô parva? Uuuuuh. Uuuuh. 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 Que sorte. Ok. Isto é sombra ou não? Ah, estamos a salve para já. Ah, ok, fixe. Ah, she keeps leaping further away. Alguma ideia? Sei lá. Não faço a mínima ideia. More passion than Ikakuro. It seems that you keep tracking her more easily than he did. Ok, just going, just keep going. Ok, continua. E mais cedo ou mais tarde vais te encontrar frente a frente com ela. Também. Mas a gaza não está rápida ela faz aquele teleporte muito isto. Cara, essas mais os raios, pá. Ok, eu nem se pode é que é por aí. Alguma coisa ali? Não. 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 E agora o gajo, pá. Era só o que me faltava. Já não bastava uma estúpida que estás sempre assaltada um lado para o outro. Peste uma macaquinha. Ainda tenho o gajo. Será que ela se ia aqui para cima? Não. Uuuuh. Isso, isso. Ah, o caralho. Isso, pá. Espera, espera, espera. Aqui tu não me vês. Ah, pois é, pá. Quem é o gênio aqui? Ah, é, é. Ah. Não. Hum. Hum. Vai, 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 vai embora, vai embora. Larga isso. Larga isso. vai vai ai que noooos lei de si o que lei de si nada eu tenho que ir para trás mas esta estupida já me fugiu outra vez oh que raio quer dizer que posso ir cá por cima é para onde é para ali muito bem eu até te matava estás a ver se calhar vou-me fazer sai daqui ai ai o que eu tu não venhas para aqui senão leves também vai opa eu tenho que ir para onde ali para dentro muito bem é para isto está difícil já está vamos lá o que é que viu está quieto olha pela janela para casa das outras pessoas falta de respeito ah lá vem eles quieta mulher tens o marido e larga-me da mão não olhe para aqui, não olhe, não olhe, não olhe, não olhe, não olhe, não olhe, por favor tu não viste nada, eu disse, tu não viste nada, nada, esteimoso, esteimoso, esteimoso mas eu tenho que os matar a todos muito bem ok, a ver se esta estupida não me vê novamente está muito de mania de estar sempre a tirar setinhas o gajo, tem que ir pelas escadinhas, como é que eu vou pelas escadinhas sem que tu me baixas vou pelas escadinhas altanas, não é, não é, oh mula, vá aponta mais para o outro lado ah, foge, né, foge, né, do cubo, ok, está quase, está quase, né, aí galera, cubi, estão, amiguinho, ajuda aí, pá, a galera é tão chata, tá sendo passada, só dá do lado para o outro, pá, tá quieta, pá, ela e a mania do, opa, oh caraças, eu vou, eu vou fugir, eu vou, eu vou me embora daqui, eu não quero saber de ti mas tu andas, ah, chata, que chata, por que eu faço isto, ah peraí vinha agora, pô, ia para aqui, não é, não sei que estão aí ok, agora eu posso tipo fazer, para este, cá vir, vai vir aqui, como é um lindo menino, e eu vou, pim, beijar foitas, muito bem, ok, ok, então, suposto ou não, ah, claro, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, siga para cima, tu não me vês, não, mas agora são duas, são duas filhas da mãe, vai, tem-se gás, vai, tem-se gás rápido, baixa isso, baixa-te, boa, boa, muito bem, aquele estupido não nos vê, não nos vê que estamos na sombra muito bem, muito bem, estou gostado, estou gostado, estou gostado, estou gostado ae, ai, ai, opa, olha isso pa esta ae, ae mente, ae mente está a pegar a partida, sabe, visto a mente, é só com a mente tu fostes, só com a mente, eu pensei e visualizei e tu fostes Ok, com estes setinhas não me interessa, não é? Não me interessa. Oh lá vai Andela, filha da mãe. Muito bem, agora objetivos. Agora 36, 36 agora é do outro lado, é isso? Vocês já por aqui, não? Irmos ao tipo samurai, não? Se eu falar pá, eu não gosto de setinhas, eu detesto setinhas. O boss tinha que ser umas setinhas. Um chato. Né, chato. Quieta pá. Que chata pá. Que chata que tu és pá. Oi, 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 oi. Basta, tu é estúpido. Quero que ela pode te ver. Se eu tentar morrer, ok. Três. Agora eu tenho que ir para aí. É, não é? Existe tanto espaço sem nada. Agora se eu fizer aqui, dá uma boa. Ok, o que é que me deu? Oi, 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 oi. Ah, peraí, está ali um buraco. Então, se calhar eu posso fazer assim. Até não tem nenhuma coisa, eu tenho. Um buracozinho. Posso fazer tipo aqui. Assim. Assim. Ainda pá, ainda pá. Tava quase, tava quase. Fogo. Peraí, então não preciso ir àquele lado. Será que já consegui? Se calhar, isso era bom. Será que tá bom pá. Olha, tem umas cadinhas aqui. Ah, para dentro lá. Mas por favor, onde tu vais? Onde tu vais? Vais morrer? Então vai. Pronto, morre lá. Ui, graças. Minha galera. O que é isso? Tô, tô. Não estou gostando de ver isto. Não estou gostando de ver isto. Eu podia ter corrido, pá. Ok, então agora é que? Vamos ver. Esses que me podes vencer. Nunca. Ok, este já foi. Desaparece-te aqui dentro de frente. Vester como estou. Ok. Vamos aqui outra vez. Boa. Podemos ir já para aqui. Ah, ah, ah. Está quieta? Tu não me vês? Como é que tu me vês, pá? Eu vou a raiz, pá. Agora fiquei aqui. Por que não se tem... Oi, peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Tô lá, tô lá, tô lá. Oh, Jesus. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ok. Estas apostas. Estás quieta, sua tonta. Se eu for. Eres por aqui, assim. Por aqui ela vê-me, pá. Más por aqui, ela vê-me, pá. É boa, boa. Muito bem Fim de 3 horas Conseguimos Se calhar vou matar estes gajos primeiro Espero que ele não o moça Vamos ver se não a lavemos Vai, vai, vai E agora? Agora? E agora? Essa é a parte ao coelho de perda Pois é, se for uma terosa sem fugir Ok Nós já podemos ir lá para o meio Se vocês abram aqui, não Agora vamos a correr Tem, 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 tem Não, não, não Ok Ok Ui 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 Desculpa Fica por sexta frente Eu já tinha a arma lançada Desculpa Ok Preciso de fazer Enche lá, enche lá isto tudo Tudo bem, bem cheinho Aqui Ali Vai, vai, vai Que toninho A sério Boa Muito bem, muito bem, muito bem Vamos lá, agora podemos ir para Canela Já não está lá Mariconça Fugiu, né Que medo de mim Aqui andas Onde? Mostraí A brinca tem aqui É Olha, não tenho objetivos Não deve ser, sempre em frente Vamos a isso Puxa Oh, e o cara, essa é mais um nível Mas isto nunca mais acaba Oh Faz o jeito de descendo Great Heights Faz o jeito de descendo Great Heights Tá bem, mas eu... Ah, com Caneco Pah Pah Isto está ficando tão longo Eu não sei se consigo pôr isto tudo num vídeo Ok Não é gostou Corro Eu também sinto isso Que estamos mesmo 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 perto Pah O que é que faz aqui? Não faço nada? Ok Só para ai Só para ai Obrigado Só para ai Obrigado Só para ai Pera ai Pera ai Vai viver aqui por cima? Ah sim senhora Olá Oi Oh Que eu vi O que é isto? O que é que tens ai? Oh mula O que é que tens ai? Oh mula O que é que tens ai? Oh mula Tens uma calda Ah não Pera Ui Ui Nós e a nossa nova máscara Ok Cálculo Tem que desativar Não sei do que Não sei do que mais Oh mula Aquilo deve ser o que lhe dá poder Oh estúpido Não percebes nada disto Pah Larga ai amigo Pah Eu me senti isto Não é seu parão Oh já logo vinha Logo vinha Ui 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 Paz 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 Mas ela era a que? A minha irmã? Opa, não estou percebendo nada disto. O que que disseste? Como pode ser? Sentido Rio Esse é esse nome? Diz-me. Rio O Caio, o primeiro general que caiu Ele morreu 5 anos atrás O primeiro O que é que tem a ver comigo? Tu és um general de Caio Killing U is my duty Matar-te é o meu dever É por isso que estou aqui Yamiku Where are you? Yamiku, onde estás? Yamiku Agora faz sentido Ok? É por isso que eu senti Em ti Só pode ser ele Tu és Rio Ok, isso é ridículo Eu não sei Se não és Rio Por que é que me estás a agarrar? Tu sabes Tu sentiste... I knew it well as I do Sabes também quanto eu Tenta relembrar-te Nós viemos aqui para defender Nós viemos aqui para defender Ou para derrotar Ah, defender? Isto é difícil Derrotar Nisohoku Yuki, Ikaro Ikaro Todos nós nos juntámos No fim de Nioshiko Na tirania de Nioshiko E até o mestre O velho mestre Sakyoshi Não O poder da emperadora Was overwhelming Era deslumorante Tivemos que usar uma técnica proibida Mas mesmo assim não foi suficiente Mas tu o pressionaste como nunca Sacrificaste Para nos dar uma oportunidade Mas mesmo assim não conseguimos escutá-la Chega Tu porque resistes Rio Não resistas homem Can't be true Não pode ser verdade Se o é Then what I have been doing O que que eu estive a fazer Toda a noite Don't let your guilt surprise your memories Não deixes Ai guilt Culpa Oprimir as tuas memórias Deixa-as fluir Tens que te lembrar Eu sabia aquele amigo De me enganar esse tempo todo Filha da mãe Filha da mãe Estas memórias eram mesmo minhas Ok O velho Deu-me um poder qualquer Deu-me um poder qualquer Ah esta deve ser a cabra Só pode ser a Yami Quase de certeza Eu andei a ajudar esta garra O que que eu estou a fazer O que esta a fazer Oh ela que é o Kyubi O que é o Kyubi O que é que eu não fico agora Fim que eu me enganou também Ai o cara... Isto nem sequer era um ritual Para me ressuscitar Cabra enganou-me Sora, bem vindo volta a rio Sora o que? O que é que eu fiz? I have slaughterers Eu assassinei-nos, assassinei-nos a todos Eu matei-nos a todos, matei-nos a todos Os meus homens Tal como eram animais Ah pois é, ele mandou matar-me a cada deles Eu não tive culpa Eu forcei o Icaro a matar-se E agora... E agora estou... Por favor, perdoa-me Riu, não peças desculpa Não era a tua culpa, não foi a tua culpa Riu, não eu dei disso Tu sabes quem fez isto Agora vou ter que lutar contra o texto de tópido A minha luz Consigo senti-la a desaparecer Riu, não morre por mim Ok Eu vou fingir que tu ainda estás vivo Não, não, não Não te vou deixar morrer Não te posso perder novamente Está tudo bem Estou feliz, estou feliz porque te vi outra vez A minha alma está finalmente Sora Em paz Em paz, não é? Pronto Vá lá, querida Amigo Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Diz que a Geisa está ali dentro presa Certo Em paz Pai Em paz Ai, eu estou mesmo Que estas Estupido passando Eu arranjei tudo para ela Tudo Os amuletos Energia Foi tão bem enganadinho. Então, mereces ou não mereces? Foi? Espeta isso no chão. Conseguiste fugir agora. Conseguiste? Sim, foi. Ah, estás aqui. Muito bem. Mestre das Sombras, volta em ação. Ah, filha da mãe. Enganaste-me bem. Enganaste-me, enganaste-me. Livre, livre. Conseguiste ter a gama e agora vou-te matar. Para não ter mania. Anda aqui. Ah, ela não deve saber que eu recuperei a molha. Tu és incrível. Contaste todas as adversidades que tu conseguiste. Estou muito agradecida. Foste um perfeito Aragami. Anda, toma o teu... Reward, o teu presentinho. Como é que me tentaste usar desta forma? As visões eram fragmentos do meu passado. A minha mente a tentar relembrar tudo o que tinha acontecido desde o início. O que estás a dizer? Não me estamos por tolo. Eu lembrei-me de tudo. I'm getting my head over again. Tenho minha cabeça no lugar outra vez. Tenho certeza. Oh, graças. Sua bruxa. Me bruxa, gás. Toma-de. O que é isto? Eu sou amigo. E amigo. Coradora das sombras. Ah, tu fixe. Impressionante o quê, pá? Impressionante é que como é que tu vais morrer, pá? Estás armado em São Goku? Eu já te digo uma história. Não te digo uma história. Não te digo uma história. Não te digo uma história. É só isso que você não quer dizer a sua vida. Oh, filho da mãe, pá. Muito ruim. Vamos lá começar isto, pá. O que é isso? Eu tenho que me animar. Eu queria voltar para a vida. Eu fui para a vida. Eu não me lembro de tudo. Eu estava apenas surpreso, quando eu estava começando a lembrar. Eu estava me animando. Eu estava me animando a cemeteria e me forçando. Eu não sabia que essas minhas lembranças iriam com você. Eu não sabia que essas minhas lembranças. Eu não sabia que essas minhas lembranças. Eu não sabia que essas minhas lembranças. Eu vou precisar ressuscitar aqui a alma e as memórias não vêm a vás Ai, estás para dar sono Eu não quero saber mais, eu quero lutar Tá bem, já sei que és muito esperto e tal Mas agora vou tentar Destruir todo o resto do teu poder Não sei como mas vou fazê-lo, estar sozinho e depois qual é o problema Vamos embora Como é que eu me atrevo? Eu já te dou, como é que eu me atrevo Como é que eu me atrevo? Como é que eu me atrevo? Eu não vou te matar já Quais brincar? Quais brincar? Quais brincar? Quais? Não, não vou me atrevo Vamos jogar o rato e o gato O gato e o rato Tu vai ser o meu ratinho Muito bem Último episódio Última parte Pronto aqui vamos nós Dei claras Espera aí Ui, brilho em qualquer coisa Temos que ir para passar Apenas revertir Se ele vai ficar Essa mínima ideia O que é que eu tenho de fazer? O que é que eu tenho de fazer? Mas é a verdade Oito, Z16 Espera aí Estão ali, outra vez Uh, malanda Onde que tu andas? Oi Homem-a-la Homem-a Isso é o quê? Que isso? Que isso é o língua! Uh! Espera, espera, espera. Espera, i no val, eh? Ah, no tinc ponts. Ara ets puc a les armadilhas bacanes. Ah, i tu andas? 24. 24. First. Aqui em cima? Oi, caras? Daí em presença. Ah, malandra! Tu andas! O que? Ah, tu és rápida! Toma! Tu armazes em boa! Ei! Ah, quase! Eu tenho que estar a porta um bocadinho mais para a frente. Tinha-te apanhado. Espera aí. Estou bem já para aqui, não é? Oito anos. Que a caminhada... Como foi? É isso aí? é isso? é isso? é isso? é isso? você está aqui agora, olha a luta é isso? sim, olha a luta é isso? é isso? Y vão duas Opa! Fugir não! Fugir o carasho Ok, vamos lá. Ponecte-paste Ok. Seu rápido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? Oh my O que é isso? É isso aqui Ficar para cima a brincar Pessoal já não tenho tempo Isto vai demorar tu mesmo a ver Eu vou manter aqui Ainda vou ter que fazer um curto Possivelmente será só É o resumo disto tudo Será matar esta Estúpida Que não está-me a dar que fazer E ver o que é que se passou realmente Quer dizer, já sei que ela me enganou Mas pronto Espero que estejam a gostar Agora sim, no próximo será o último Sem dúvida Se estiverem realmente a gostar Continuem a dar aí o vosso like No botãozinho Deem-me os vossos comentários Se preferem ver outro tipo de jogos E é isso pessoal Quanto a vocês Beijos no próximo vídeo Tchau